Eu não aceito, não vai ficar assim, não vai ficar assim. Fala aí rapaziada, aqui quem fala, é o Madari aí hoje trazendo mais um vídeo, mano. Cara, ontem a gente passou um sufoco, meus amigos, ontem a gente passou um sufoco. A espada Gravity Cane já não estava muito ao nosso favor, né? Tio Tay, falei que ela era uma espada horrível pra PVP, mas aí veio os comentários, né meus amigos? Alguns falaram que a espada não é ruim, é porque o estilo de luta que eu estava usando, que no caso foi o Shark Man Karate que eu usei primeiro e depois o estilo de usei o Super Uma, não é combável com a Gravity Cane. Outros falaram que eu teria que ser muito rápido pra utilizar a Gravity Cane. É, falaram isso. Batei uma salva de palma aqui pro profissional. Agora eu vou explicar o porquê que eu achei a Gravity Cane uma espada ruim e depois eu vou mostrar pra vocês o que eu descobri de bom nela. Agora eu entendi como ela funciona, mano. Vamos lá, vocês sabem que ela tem um range curto. Ó, acho que nessa distância aqui ela já não acerta o adversário, é um range curto. Vocês sabem que a Gravity Cane, mano, o Z dela, ela te deixa parado por uns segundos ali. Podemos dizer meio segundo. E esse é o problema, que ele faz uma animação. Mas, quando ela faz essa animação, ela não dá nenhum indício se vai acertar o adversário ou não. E isso estava me bugando demais. Porque, exemplo, tinha hora que eu puxava o adversário e eu não combava. Eu não sabia se ia pegar ou não, entendeu? Aí depois eu descobri que o bagulho é teleguiado, mano. Você pode mirar aqui, que o bagulho vai puxar o adversário, tá ligado? Tipo, é teleguiado, é um negócio roubado. Isso, entendeu, mano? Você pode estar mirando ali, ó, que o bagulho vai puxar o adversário, mano. Tipo, eu não sabia disso, galera. Eu achava que você teria que mirar no adversário pra puxar o adversário. E, literalmente, você pode estar mirando ali, que vai puxar o adversário. Bagulho louco, mano. Então, o que acontece? A única coisa que você precisa é dominar o range. Por quê? Dominou o range, você pode continuar combando. Depois que eu descobri isso, que agora eu vou mostrar em PVP pra vocês, o bagulho é quebrado, rapaziada. O Z dela é quebradinho. Entendeu, meus amigos? Eu não sabia. Mas, simbora lá, mano. O combinho vai ser o mesmo, galera. O combinho vai ser o mesmo. Vai ser o... Vai ser esse aqui que eu vou fazer. Aí depois você usa o C. E play. E finalizando o X. É, mano. Basicamente isso. Simbora. Vamos pegar esse menino aqui da Light. Ô, louco. Burro. Ah, já que ele não... Já que ele não vai fazer nada, nós derrotamos ele. Será que esse cara vai PVP? Bora lá, um PVP, meu querido. Ixi, mano. Então simbora lá. É, ali não deu range pra gente pegar ele, né, mano? Tá, consegui sair. Ih, esse cara é iniciante, hein? Quase. Não pegou? Eu achava que ali já dava range. Quase, hein, meu querido. Pô, esse cara é... Eu acho que ele é ruimzinho em PVP, mano. Opa! Olha o combo. Por que, mano? Essa espada que ele tá, rapaziada, é muito quebrada, mano. Bagulho é muito fácil de acertar. Nossa! Ou bem que poderia puxar, né, mano? Mano! Isso é louco! Bagulho quebrado, mano. Essa espada é muito quebrada, mano. É a espada mais quebrada do Block Street, pra quem não sabe. Eu acho ela e a CDK, mano. Porque o range dela é muito grande, mano. Isso é sério, Block Street. Isso é sério, Block Street. Você vê como que o negócio é apelão, rapaziada? Que a gente... A gente nem precisa virar o Z da... Da Gravity Cane. Aê! Aê, pronto. Nossa, mano. Que cagada, velho. O cara jogou o X na hora que a gente usou o R nele, mano. Isso é muita cagada. E levamos, rapaziada. Deixa eu ver. Oxi. Oxi. Quem que matou? Quem que matou o Dragon? Ah, então foi esse. Aê, pô. O cara papou minha kill, rapaziada. Na cara dura ali. Cês viram, mano? Agora vamos pegar o outro ali, né, meu parceiro? Que o outro ali tá moscando também. Ah, não. Ele não tá pensando em fazer isso. Ele não tá pensando em fazer isso, né, meu querido? Se eu pegar ele no combo, eu vou ter que dar HK, mano. Tá. Nossa, ele virou raça bem na hora. Tá. Tá. Ele já tava morrendo. O Z acabou matando ele. Será que ele vai dar uma de maluco e querer vir tentar matar nóis novamente? Acho que ele vai, viu? Oxi, a gente acertou. Não, mata ele, né? Se ele tá querendo dar balte grátis pra nós, deixa ele. GG, mano. Eita, tamo formando um baltezinho gostoso. Será que a gente pega os 3 milhões e 300? Acho que ele tá caçando lá o outro. Tá indo caçar o outro cara lá, mano. Não vou deixar, não. Não vou deixar, não, meu parceiro. Venha. Vamos um PVP aqui, meu parceiro. É maluco? Cê tá maluco, cara? Cê tá maluco? Eita. Olha que bagulho... Olha que bagulho quebrado, rapaziada. Não. Porta aqui, meu parceiro. Porta aqui. Aí, elevei. Eita, rapaz. Esse cara, ele tá perseguindo nós, rapaziada. Ele... Eu já dei 3 barra 3 nele. Nem preciso mais me preocupar, mano. Ó, tem outro player por aqui, mano. Um Doug. Ó, já sabia que não ia pegar mesmo. Mano, buguei, véi. Por que esse cara quer tanto me matar, mano? Eu já te dei 3 barra 3, cara. Agora eu não sei. Os dois tão usando o cachecão do Katakura. Eu não sei quem que é quem. Ó, o Doug tá ali. Aê, levamos, levamos. Deixa eu ver. Deixa eu matar esse carinha aqui. Pra ajudar o outro ali. Mano, a gente já deu 3 barra 3 nesse cara. Eu não sei o que que ele quer arranjar, mano. Quem que é esse troll? Mano, eu vou matar logo esse carinha. Pra parar de... De frescura, mano. Aê, já era, pô. Parece que está acontecendo uma guerra aqui, mano. Que tal nós entrarmos? Eita, rapaz. Papamos a kill de um carinha ali. Agora corre, véi. Corre. Vamos ver como que... Vamos ver a reação do cara após nós correr. Vamos correr, vamos correr. Mano, esse cara vai ficar muito tiltado, mano. Ele vai ficar muito tiltado que nós correu, véi. Certeza, mano. O cara ficou... Mano, o cara ficou tiltadaço, mano. Ah, não, mano. É muito bom ver a reação dos caras. Eita. Eu acertei o bagulho, mas eu não esperava que eu ia acertar mesmo. Ai. O outro vai vir pra querer papar eu. Não. Calma. Tá dando muito dano, cara. Calma. Errou. Ai. Meu Deus. Corre, bag. Corre. Acho que eles estão de duplinha, 2v1, né. Na hora que brotar aqui, filho, já vai ser puxado. Na hora que brotar aqui, já vai ser puxado. Mano, esses caras ficam muito tiltados, mano. É bom, né? É bom, né? É bom, né? É bom, né? Olha a tropa vindo atrás de mim. Bora, 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 bora. Simbora um pvp com esse carinha aqui, rapaziada. Esse x, ele poderia meio que dar um... Um stallzinho no adversário, né, mano? Tipo, quando jogasse ele pro chão. Porque não dá tempo de combar, mano. Nós dois se puxou, cês viram? Ai. Eu já tinha saído do range dele, mano. É isso que me quebra. Porque o meu não puxa quando eu saio do range. E o dos caras puxa, né? E levamos. Cê é louco. Será que ele vai vir? Ixi, ixi. Que que esse cara quer arranjar? Vou pra tirar pvp. Vai se acalmando aí, filho. Eu sei que tu tá de ice. Vai com calma aí, filho. Ice, rapaziada. Ice é uma fruta extremamente previsível. Mas é aquele negócio, mano. Se cê for acerto por ela, mano. É hk na hora. Tipo, é uma fruta que você é previsível. Mas se for pego uma vez, é morte. Não tem pra onde correr, tá ligado? Só o único que sai vivo de ice é fish, men. Isso não é segredo. Nossa, ele tá muito lagado, mano. Ó, deu. E GG, levamos, rapaziada. Ele nem conseguiu usar esse dele direito, mano. Então é isso, meus amigos. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Um salvição pra geral. Se gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.